Embora o circuito da gravidade do espírito do Filho Eterno opere independentemente do tempo, tanto quanto do espaço, as funções dos filhos criadores não estão todas eximadas de limitações espaciais. Afora as transações dos mundos evolucionários, esses filhos Micaéis parecem ser capazes de operar com relativa independência do tempo. Um filho criador não é limitado pelo tempo, mas é condicionado pelo espaço. Ele não pode pessoalmente estar em dois lugares em um mesmo momento. Micael de Nebadon atua fora do tempo, dentro do seu próprio universo e por refletividade praticamente também no super-universo. Ele comunica-se fora do tempo diretamente com o Filho Eterno. A ministra divina é uma compreensiva ajudante do Filho Criador, capacitando-o a vencer e compensar as suas limitações inerentes com relação ao espaço, pois, quando ambos funcionam em união administrativa, ficam praticamente independentes do tempo e do espaço dentro dos confins da sua criação local. Portanto, como é observado na prática, em todo um universo local, o Filho Criador e o Espírito Criativo em geral atuam independentemente tanto do tempo quanto do espaço, posto que há sempre a disposição de um, a liberação do tempo ou do espaço para o outro. Apenas os seres absolutos são independentes do tempo e do espaço no sentido absoluto. A maioria das pessoas subordinadas ao Filho Eterno ou ao Espírito Infinito estão sujeitas tanto ao tempo quanto ao espaço. Quando o Espírito Criativo Materno torna-se consciente do espaço, ela está se preparando para reconhecer como seu um domínio espacial circunscrito, um reino no qual será livre de espaço em contraposição a todo o restante do espaço ao qual ele estaria condicionado, apenas se é livre para escolher e atuar dentro do reino da própria consciência.